Circuito de disparo Normalmente, todo inversor de frequência possui um circuito de disparo, um circuito que envia os sinais de chaveamento aos IGBTs, fazendo assim o motor girar. Sabemos até agora que a parte de controle do inversor comanda 6 IGBTs, e estes IGBTs entregam tensão ao motor ligado na sua saída. Entre o circuito de controle e os IGBTs, temos o que chamamos de circuito de disparo. Na maioria dos casos, o inversor terá uma placa de controle como esta, que pode ser retirada e substituída. Cada marca e modelo possuem suas próprias placas e são incompatíveis com as demais, porém todas possuem a mesma função de comandar o inversor. Os módulos de IGBTs, que foram o assunto principal das últimas aulas que postei, podem ser comuns em inversores de fabricantes diferentes. Porém, diferentes modelos de IGBTs podem ter diferentes características de acionamento. Logo, o circuito de disparo que liga estas duas partes do inversor nunca será igual de um inversor para o outro. Cada inversor possuirá seu próprio circuito de disparo, porém abordarei aqui algumas características em comum. Todo circuito de disparo dos IGBTs contém 6 canais, um canal para cada um dos IGBTs do módulo, e estes canais devem ser fotoisolados. E esta é a principal característica do circuito. O componente responsável por esta isolação, também chamado de isolação galvânica, é o fotoacoplador, também chamado de optoacoplador. O fotoacoplador pode então ser dividido em duas partes. Uma parte é ligada na placa de controle, e a outra parte ligada nos IGBTs. Se por alguma razão o módulo IGBT sofrer dano, como por exemplo uma explosão durante seu funcionamento, o que é comum, a placa de controle ficará bem, graças à isolação que o circuito de disparo proporciona. E é por isso que este circuito é extremamente importante, e todas as fabricantes adotam este método. É por isso também que o inversor de frequência raramente dá perda total. Quase sempre dá para reaproveitar a parte do circuito, apesar de às vezes não compensar o reparo. Comentando um pouco sobre o funcionamento do fotoacoplador, para ele ser efetivo, dentro do próprio inversor, eles devem possuir diferentes fontes de alimentação para entrada e saída. De um lado temos a entrada do sinal, e do outro temos a saída deste mesmo sinal. A entrada possui um emissor de luz, um pequeno LED, e a saída possui um receptor de luz. Um lado do circuito acende este LED dentro do fotoacoplador, e o outro lado reconhece que o LED foi aceso. E é assim que é feita a isolação galvânica no inversor. Este, o 3120, é um exemplo de fotoacoplador simples muito usado em inversores. E este outro, o 316J, também é muito comum, porém observe que sua construção é bem mais estruturada. O princípio de funcionamento é o mesmo, porém possui funções extras como um feedback embutido. Na prática, inversores menores, como este aqui, possuem apenas uma placa de controle, e uma placa principal com o circuito de disparo e o módulo GBT juntos. Inversores maiores, como este outro aqui, possuem placa de controle, uma placa só para o circuito de disparo, e algumas outras funções, e uma placa de potência, onde ficam os GBTs, circuito de precarga, filtro de tensão e outros. É possível identificar o circuito de disparo através dos seis fotoacopladores iguais juntos. Neste exemplo, além dos seis fotos padrão, temos um fotoacoplador do circuito de frenagem e um de feedback. Em alguns casos, como este aqui, é normal encontrar explosões em parte do circuito de disparo. Em inversores maiores, que possuem a placa dedicada do circuito de disparo, são ligados conectores direto para os pinos do GBT. E é possível testar estas placas fora do equipamento. Porém, é necessário estudar o seu funcionamento e construir toda uma estrutura de testes, o que demanda um certo trabalho e tempo, mas permite medir com segurança e precisão as formas de ondas que estão sendo geradas para os GBTs, através de um osciloscópio. Cada circuito de disparo é diferente, mas não são tão complicados. Sabendo onde começam e terminam, é possível medir os componentes eletrônicos do circuito com um multímetro e comparar os seis canais. Os fotoacopladores costumam se degastar com o tempo, e é bom trocá-los caso haja suspeita de mau funcionamento. Afinal, eles ficam recebendo diversos sinais por segundo o tempo inteiro. Trepidação no eixo do motor é a principal indicação de fotoacopladores ruins. No datasheet destes componentes, você encontrará seu circuito e exemplos de ligação. Sendo assim, possível testá-los. Outra dica é ter atenção aos diodos zeneres do circuito. Normalmente, diodos zeneres estão ligados na entrada de acionamento dos GBTs, e costumam queimar quando o GBT queima. Com o auxílio de um osciloscópio, é possível medir diretamente a saída do inversor, para ver se a sua saída está sendo corretamente chaveada. Porém, atenção! Não ligue o inversor e o osciloscópio na mesma rede de energia. Aqui, estou usando um transformador isolador para isolar o osciloscópio da rede. E isso é muito importante. Não seguir este passo pode causar um curto circuito. Usando dois canais do osciloscópio, já dá para ter uma boa noção se o chaveamento na saída está correto ou não. Neste caso, o chaveamento está totalmente ruim. Mais tarde, descobri que haviam dois fotoacopladores ruins. Espero que alguma informação neste vídeo tenha sido útil. Faça um comentário em caso de dúvidas. Obrigado por assistir e em breve postarei mais vídeos sobre o assunto. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma